Música Lohaine trabalha há dois anos como digitalizadora de documentos no TRT da décima região. Portadora de surdez profunda, ela está no terceiro semestre da faculdade de pedagogia e sonha um dia em dar aulas para pessoas surdas. Mesmo com tanta vontade de trabalhar e aprender, Lohaine afirma que a procura por um trabalho nunca é fácil para pessoas com deficiência. É muito difícil procurar emprego porque eu encaminhava currículo e muitas empresas não contratam surdos pela dificuldade de comunicação, disse ela. Com 24 anos de idade, Renato também é surdo desde que nasceu. Com mais três irmãos, ele é o único membro surdo da família. As dificuldades não foram poucas no interior do Goiás onde nasceu. O trabalho tem ajudado muito na socialização e desenvolvimento intelectual dele. Eu me sinto muito feliz com o meu desenvolvimento. Estou muito satisfeito com o meu aprendizado. Tenho me desenvolvido bastante, afirmou. A segunda turma do TRT da décima região manteve sentença do juízo de primeiro grau de executar a multa de 435 mil reais que deve ser paga pela Brasal Refrigerantes. O Ministério Público entrou com uma ação na Justiça do Trabalho para a execução da multa prevista no TAC, o Termo de Ajustamento de Conduta, firmado com a Brasal em 2005. A empresa não cumpriu com o acordo de contratar pessoas com deficiência. Para que a cota prevista em lei seja respeitada, ela ainda precisaria contratar mais 145 profissionais nessas condições. De acordo com o relator da segunda turma do TRT, a empresa não conseguiu comprovar os esforços de buscar no mercado profissionais com deficiência para serem contratados. A empresa cumpriu, em parte, muito pequena, o que tinha se comprometido. Não observou todos os regramentos para tentar obter os trabalhadores em cotas suficientes, ou seja, suprir a cota no seu montante total e, por isso, o juiz de primeiro grau aplicou a multa naquele quantitativo multiplicado o valor fixado por trabalhadores no TAC em relação aos trabalhadores que deveriam ter sido contratados e não foram. Em nota, a Brasal Refrigerantes informou que, desde 2006, criou um cargo exclusivo para pessoas com deficiência. E firmou parceria com uma entidade de capacitação e inclusão social de profissionais com deficiência. Segundo a empresa, as vagas também foram divulgadas em jornais de grande circulação, páginas da internet de anúncios de empregos e sites especializados em cadastro de currículos. Legenda Adriana Zanotto